Em sua família, eu vou te rebaixar, você não tava indo, você não tava indo, ele se exaltou, ele não tem que se exaltar, mas não é nem por isso, ele tá errado na fala dele, só que então, eu realmente não entendo o que tá acontecendo, eu não sei, o que acontece Camila, é que você tem um lado, isso já tá tudo certo, o problema é que não dá, a gente não tem um lado, a gente tem proximidade, a gente tá de um lado, tipo, ah tá, a Carol, a palavra da Carol contradugiu, não, a gente fala de um jeito, ele entende de um jeito e leva de outro, isso é perigosíssimo, Então, mas eu que estou de fora, que não estava na hora, e que já está do lado de lá, você vai achar assim, que ele só está errado porque gritou, mas o que que é estar do lado de lá? Estar do lado de lá é igual você acabou de falar, só dele se exaltar, por mais que ele esteja certo, ele gritou e tá errado, não, ele está errado antes de gritar, mas eu não estava na situação pra saber se ele está errado ou não, não existe estar do lado de lá, eu sei, mas é que vocês já tem um lado, a casa sabe disso, meu lado é que você não tá, então, e você também não tá do meu lado, mas a partir do momento, Você tá falando que eu tô do lado de lá e você tá do lado de cá, você tá separando, não, da forma que você fala, como se eu estivesse junto com as pessoas fazendo um complô, pra destruir o outro lado, que não existe Não, o lado de lá é só que você tem mais afinidade com o lado de lá, assim como eu tenho com o lado de cá Eu só acho que você agora tá começando a querer levantar uma outra questão, indo pra um lado pessoal Você pode respeitar a minha opinião? Eu acho que você tá do lado de lá, ponto Quem tá do lado de lá? A gente não tem afinidade, ponto, tá tudo bem, continuo te admirando, torcendo por você e respeitando a falta de afinidade E pra mim tá ok, eu não ligo de verdade, eu não preciso da sua amizade Mas se você não ligasse, você não levantaria essa questão aqui agora, porque eu nem tava falando com você Eu vou bater essa questão pelo que você tava falando, eu vou encerrar aqui agora, porque a discussão não é entre a gente Então, então, eu não entendi porque você tá me jogando no mais Continui sem entender, querida Mas você tá jogando eu numa história que eu não tô nem envolvida, Carol Quando você diz que eu tô do lado de lá, você me coloca Ah, você se ofendeu, né? Mordeu a isca, se ofendeu Eu me ofendi Acabei de falar com a Juliette, a gente não falou que você tá do lado de lá? Quem tá do lado de lá? Não é lado, não tem lado Tá errado, Carol Não se comporta dessa forma, tanto é que olha o jeito que ela tá falando comigo A Juliette é mega amiga do Gil, sabe conversar de boa Você tá falando que eu não sei conversar? A partir do momento que você usa meu nome, você vai me ouvir falar Porque você quer jogar uma pessoa contra a outra Só que eu sou a Camila de Lucas, eu não sou idiota, não Você pode ser a Carol com cabraba lá fora, mas tem outra braba aqui dentro também Querida, você quer competir com a pessoa errada, que você não aguenta o rajado Eu não aguento, eu acho que você que não aguenta o rajado Porque eu não sou igual o pessoal aqui que fica Ai, a Carol falou isso, eu venho que eu falo mesmo, então eu posso Fala, tá linda, era isso que você queria Tô maravilhosa É isso que você queria Maravilhosa Eu queria competição entre duas mulheres pretas Eu queria competição entre duas mulheres pretas Não vem levantar a militância em questão de afinidade, não Porque eu não sou obrigada a amizar bem com você Você terminou o seu barraco? Não, terminei Seu meme? Seu VT? Porque eu não sou otária Terminou o seu VT? E não fico caindo na sua, não Você não cai na minha porque eu nem falo contigo, cara Eu que não falo com você, Carol, dá um tempo Tô saindo fora, tá ligado? Então, tchau Não fala com gente que não sabe conversar Beijinhos Sem respeito Beijinhos Eu não quero perder o respeito que ainda tenho por você Beijinhos Tá bom? Beijinhos, pode ir Tchau, Carol Tchau Baixaria, hein? Que garota baixa Acabou de falar pra eu não me envolver, corta ela, vai Cria de novo igual a fila, vocês estão achando que eu sou idiota? Você perdeu a minha manifestação de Carol com calça Vai ser Carol com cabrava lá fora Aqui você vai achar outra na bala, igual a você Você falou isso? Olha aí Tô entendendo mais nada, velho